Liebknecht colocou muita ênfase na questão de que amigos falsos são mais perigosos que inimigos abertos, declarados. Ele disse, a introdução das novas leis antissocialistas seriam um mal menor que o obscurecimento dos antagonismos de classe e fronteiras das linhas partidárias através de acordos eleitorais. A Helene diz o seguinte, traduzindo essa frase de Liebknecht em termos da política russa ao final de 1906, nós dizemos, uma Duma, parlamento sem negro, fascista, um parlamento fascista, traduzindo, o Lênin traduziu para o Brasil, eu vou traduzir para o Brasil de hoje, um parlamento fascista seria um mal menor do que obscurecer os antagonismos de classe e as fronteiras de partido por acordos eleitorais com a burguesia. ele fala, se Liebknecht tivesse dito isso, que gritaria não teria sido levantada contra ele pelos liberais e pela esquerda. ele não fala esquerda pequeno-burguesa, mas é isso que ele... são os mencheviques, os outros social-democratas pequeno-burgueses. Então, quer dizer, essa campanha eleitoral para a 2ª Duma vai estabelecer a tática. Vai estabelecer não, vai... Porque a gente vê que Lênin não está inventando nada. Ele pegou o panfleto, o folheto, perdão, de um líder da social-democracia. Deixa eu ver se tem a data aqui em que foi escrito esse folheto. Eu acho que é do século anterior o folheto. Porque aqui fala das leis antissocialistas, então isso aí deve ser 1870, por aí. Então, ele pegou um elemento da tradição marxista para mostrar qual era a tática eleitoral. E ele formula com clareza essa tática eleitoral. E qual é a primeira constatação que a gente deve fazer? Primeiro que a participação de um partido revolucionário nas eleições não tem nada a ver com ganhar as eleições. Nós estamos num regime político-burguesa. A burguesia não vai deixar você ganhar as eleições. A burguesia só deixa ganhar as eleições pessoas que ela acha que ela pode controlar. Então, o problema do partido... Qual é o sentido da atuação eleitoral de um partido revolucionário? O sentido é elevar a consciência das massas. Isso fica claro quando Lênin fala que fazer aliança com a burguesia, confundir os programas, confundir as fronteiras partidárias é pior do que perder a eleição para a extrema-direita. Isso vai ficar absolutamente claro. Por quê? Porque a preocupação dele é com a consciência. Quer dizer, ele está preservando o essencial. Por isso ele fala que é um mal menor. Não é que a vitória da extrema-direita seja indiferente. É ruim. Mas é menos pior do que você confundir a cabeça dos trabalhadores, do seu próprio partido. porque o partido e a consciência dos trabalhadores são o alicerce sobre o qual a luta revolucionária pode progredir. Se você não tem isso daí, você não tem nada. Em um outro texto, ele fala o seguinte, que os mexeviques propõem apoiar um candidato pequeno-burguês. Então, o Lenny fala o seguinte, se você eleger um candidato pequeno-burguês, tem alguma vantagem, que ele é mais democrático do que o candidato de direita. Mas essa vantagem não compensa você confundir os trabalhadores e o seu próprio partido sobre os elementos pequeno-burgueses e esquerdistas. Muita gente não entende quando a gente fala que nós não vamos votar em candidatos pequeno-burguês. Por exemplo, um Haddad. Por que nós não vamos votar? Porque o trabalhador e o militante do PSOL tem que ter claro que o Haddad não é um amigo, ele não é um aliado firme de nada. Ele é um pequeno-burguês, ele não é socialista, ele não é revolucionário, nada. O pessoal está vendo agora a obra do Haddad no Ministério da Economia. É uma tragédia. Então, nós temos que alertar, manter a consciência das pessoas, dos trabalhadores, dos militantes partidários da esquerda, sobre quem é quem na luta política. se o partido sai por aí apoiando qualquer pessoa, ele desaparece na realidade como partido. Ele se dilui na política burguesa. Por isso que nós, no PT, nós só apoiamos até agora o Lula. Porque o Lula é oriundo do movimento operário. Os trabalhadores acreditam que ele é um representante do movimento operário. Então, isso daí já é uma coisa legítima, porque ele não é um mero político burguês. Ele não é um pequeno burguês. Ele tem um compromisso, num certo sentido, com a classe operária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.